Salve, salve rapaziada! Uma boa madrugada pra Geraldo Eazê e o amigo e parceiro de e-boy se encontra aqui galerinha, ó Honrando meus compromissos, beleza? E sendo fiel aí a meus clientes Só que eu tenho uma historinha pra contar sobre essa encomenda aqui galerinha, acaba vocês aí avaliar, beleza? Essa encomenda aqui galera, é de um cliente muito gente boa, como todos são, mas cada casa é diferente, beleza? Eu acabei de embalar, já deixei aqui num ponto de pela manhã ir pro correio, beleza? O que aconteceu com essa embalagem? Essa não, uma outra que eu mandei pra esse mesmo cliente Foi o seguinte, gostei da dignidade e honestidade do cliente O cliente podia chegar pra mim e dizer que os ovos gurou, que não prestou, contar uma história pra tentar ser ressacido, beleza? Então é por isso que eu digo cara, jogue limpo comigo que você não perde, você só tem a ganhar O que aconteceu na verdade foi o seguinte O dono dessa mesma encomenda aqui, que é um ressacimento que eu tô fazendo Ressacimento esse a qual eu não deveria ressacer, isso na cabeça de muita gente Se o cara for avaliar, pelo lado que eu vou contar pra vocês o que foi que houve O cliente arrumou uma galinha emprestada, beleza? Veja a força de vontade desse cliente ter adquirido a minha genética Fui escolhido por ele, diante dele ter avaliado vários canais aí Principalmente canal que o pessoal dá as caras, né? Como vocês sabem eu não apareço, eu trabalho com essa transparência Em ser honesto e divulgar meu material da forma que vocês estão vendo Nesse caso aqui é os ovos embalados pra um cliente que eu tô ressacendo A qual eu não tive nenhuma culpa e ele muito menos Ele pegou uma galinha emprestada, levou 100km Do sítio onde ele arrumou a galinha emprestada, a dona das galinhas E essa galinha, cara, período de chuva tá em todo canto Então a gente tem que se sensibilizar com o próximo Se pôr no lugar, eu fiquei imaginando E se fosse eu que estivesse investindo E acontecesse o que aconteceu com esse rapaz A galinha, cara, simplesmente morreu no ninho Eu atribuo a várias coisas A chuva, o ambiente tava todo molhado A galinha não quis sair do ninho Ela também não é... Como é que eu vou dizer? Ela não tava no seu habitat natural Onde foi nascida e criada, né? Senão com certeza ela dava um jeito de sair do ninho e se virava Resumindo, galera A galinha morreu no ninho Correto? Simplesmente a galinha morreu no ninho Aí eu lhe pergunto Como vendedor de ovos A minha parte eu fiz Embalei dessa mesma forma Voltei no correio Chegou lá na residência dele Bem embalado Todos intactos Fresquinho, beleza? Ele constatou isso Então quer dizer Simplesmente a galinha veio a morrer no ninho Eu sei que na mão de muitos outros clientes Não quero julgar ninguém Quero fazer minha parte Mas já vi o cliente perder por muito menos Ou seja, não nascer E o cara não ressarcer Fazer confusão E não querer ressarcer Beleza? Nesse caso aqui Deixa aí na descrição O que vocês acham Eu deveria ressarcer ou não Deixando bem claro É de livre e espontânea Vontade minha O que eu quero Não é comer o dinheiro do cliente Eu quero justamente Receber pelo que é justo Mas eu O que eu mais gosto Cara, é que o cara tenha Resultado Êxito Comprei do amigo e parceira de bola E mostrar o resultado Futuramente aí Que é o que vem acontecendo Em todo o Brasil Então Resumindo pra vocês A galinha do cliente Que era uma galinha emprestada Levou Da cidade dele 100 quilômetros Pra ele buscar a galinha emprestada E a galinha Veio a óbito Morreu no ninho Tava chovendo demais E ele mostrou o local Bastante encharcado E a galinha Simplesmente morreu no ninho Beleza? Chocando E eu conversei com ele Que eu não iria Deixar ele na mão Porque eu tava vendo Que o que aconteceu Foi Um acaso Que dificilmente As pessoas relatam Mas ele chegou pra mim Muito triste Que teria tido ali Um problema com a galinha A galinha morreu no ninho E ele perdeu todos os ovos Se ele tivesse uma chocadeira Teria resolvido o problema Ou uma outra galinha choca Já que a galinha que ele tinha Foi arrumada E emprestada Dá pra você entender E eu achei Viável Na mesma hora eu falei pra ele Isso aí não é problema não Meu parceiro Se você arrumar uma outra galinha Uma chocadeira E pagar aí o frete Eu lhe dou uma força Eu vou estar lhe ressacendo os ovos Culpa eu não tive E você muito menos Conheço pessoas aí Que por muito menos Não lhe ressacia Mas no meu caso é diferente Eu quero que você tenha resultado Simplesmente por ter me escolhido Entre tantas pessoas aí Mostrando o rosto E tal E tudo mais Mas eu acho que não é pelo rosto Que você vai julgar O caráter de alguém Então Tudo que eu tenho pra expressar Pra vocês aqui É minhas Sinceras palavras A qual trabalho com transparência Vou fazer seis anos Que eu estou no mercado Eu acho que não é à toa Eu vou até tirar dois anos De pandemia Que eu não trabalhei Eu não vendi Mas continuei tratando Com amor e carinho As minhas aves Que é o que eu gosto de fazer Beleza Então o vídeo vai ficar muito longo Pra esclarecer pra vocês Mas eu acho que só Dentro de detalhes Pra vocês entenderem Quem puder Escreva aí Pra vocês verem Que muitos que me acompanham Sabem que por muito menos Muitas pessoas aí Perderam de ser ressacido Por não nascer Por chegar quebrado Por chegar fedendo a podre Ovo velho No meu caso É todos novos Tanto quanto Eu não consegui Colher 15 ovos Essa semana Colhi 14 Uma mais Uma menos Não vai fazer diferença Principalmente nesse caso aqui Que eu estou repondo Os ovos do cliente Até porque se tivesse Não era por conta de um ovo Que eu ia deixar de mandar Na terça-feira passada Toda segunda Eu boto no correio Então o rapaz Não tinha decidido nada Me falou na terça Eu teria deitado os ovos Pra mim Beleza Deitei uma ninhada Vocês sabem aí Vendi mais da metade Dos pintos Tá vendido Então como eu queria Tirar uma pra mim Deitei de novo Já que o cliente Não depositou a tempo Pra que eu botasse As duas encomendas Segunda-feira passada No correio Aí aqui foi vendido Eu vendi Por não vender ovo velho De uma semana Pra mim já é velho Pra viajar Uma semana Pra mim é velho Então eu acabei Deitando pra mim mesmo Beleza E a partir da terça Eu comecei a juntar Se fosse estar a segunda Com certeza teria os ovos Completos né Sendo assim Tá aí explicando pra vocês Aí beleza Um amigo parceiro de boi É diferenciado Em todos os aspectos Que você imaginar Porque isso aqui Não era caso de ressarcimento Não houve uma perca Nem danos Material Por minha conta Assim Por ter mandado O ovo velho O mal embalado De alguma forma De jeito ou maneira alguma Mas eu quero que o cliente Seja o Wilson Vocês já ouviram comentando né Meu amigo Wilson Que virou um amigo Cara Então eu acho que Uma amizade Vale muito mais Do que o bem material Mas é um coroa Que está recomeçando E me escolheu Deixou bem claro Me escolheu Na minha genética Para estar Iniciando sua criação Tanto quanto O rapaz me comprou Os pintos também De Natal Gente boa pra caramba Entre tantos criadores Aí né Principalmente Na redondeza Onde ele mora Ele mora em Natal Tem muitos criadores Que ele conhece Mas ele escolheu Algo que fosse Diferenciado Há mais de 4 anos Me acompanhando no canal E avaliando aí Nesse tempo todinho Ele sentiu firmeza Para estar voltando A criar Que seja com a minha criação Então Parabéns pra vocês aí Que me escolheram Por esses aspectos aí Eu acho que Mesmo não aparecendo Eu demonstro essa confiança né Trabalho com transparência E a credibilidade Hoje é o que mais conta Cara É você procurar Alguém que tenha Referência no mercado E você saber Que não vai ficar na mão Comprando determinadas pessoas aí Que tem pessoas Que faz questão Até pela bosta da galinha Ah porque eu mandei E não tenho culpa Não nasceu e tal Não Não é bem assim Vamos sensibilizar Sensibilizar E pensar no próximo E se fosse eu Que eu estivesse começando ali Queria criar E a investir com alguém Que eu quebrasse logo A cara de cara Isso aí eu acho que Ia ser um desânimo Para não continuar A querer criar Não é isso Então aqui está Um incentivo meu amigo Isso Sua encomenda Embalada novamente aí Dessa vez com certeza Vai dar certo Vamos acompanhar de perto Eu quero botar o resultado Aí no canal E citar que a sua encomenda Ressacida aí pela segunda vez Para dar certo Segunda não né No caso eu mandei a primeira Galinha morreu no ninho Perdendo todos os ovos Já perto de tirar Os ovos estavam cheios Inclusive Então eu vou estar Ressacendo meu amigo Wilson Só desejo uma boa sorte Guerreiro Que dessa vez agora Vai dar certo Se assim Deus quiser E nos permitir A chuva está dando Uma melhorada aí Então Vamos para cima Que vai dar certo Muito obrigado Pela confiança Está aí a sua encomenda Novamente Reposta para você aí Graças a Deus Quem quiser adquirir A mão no amigo Parceira de Boa É só chamar Viu o WhatsApp Fui E até a próxima